Saiu o edital da Polícia Militar de Santa Catarina, edital aberto, são 500 vagas com salário de 6 mil. É um dos maiores salários que tem no Brasil. A prova irá ocorrer no dia 13 de agosto de 2003, esse é o perigo de não começar a estudar antes do edital. Por quê? Porque você tem pouco tempo entre a prova edital. A gente tem em maio, junho, julho, agosto, tem quatro meses. No SAF foi esse quatro meses. A banca examinadora será o SEBRASP, SESP-NB, 500 vagas com 6 mil reais. É uma ótima remuneração e bastante vaga, né, galera? Quantidade de questão, 58 questões em 5 horas, formato múltipla escolha, A, B, C, D e E. Redação tem, discursiva, tranquilamente quebrar o galho, geralmente quando tem redação é entre 4 horas e 4h30. As inscrições a gente tem que se ligar, porque vai do dia 19 de 5 até dia 16 de 6 de 2023. 200 reais, vez salgado, 27 de 8 de 2023, locais de prova, Balneário Camboriú. Putz, te aconselho a não fazer ali. Caro demais, área turística e, pô, vai te atrapalhar ali os locais, é tumultuado. Apesar de ser pequeno, não é legal. Blumenau é legal, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis. Floripa também é capital, então é doído, mas tem aeroporto, né? Balneário Camboriú e Florianópolis, o bom é que você pega ali ou para navegantes o aeroporto ou você pega para o de Floripa, mas tem esse problema aí do tumulto. Mas se você não falar assim, vou para Balneário Camboriú para ir para a praia, tá bom, tá? Joaçaba, Joinville, Lages, Rio Grande do Sul, Rio do Sul, desculpa, São Miguel do Oeste e Tubarão. As mais acessíveis aqui, efetivamente, é Balneário Camboriú e Floripa se você vem de outros estados. Você para no aeroporto ou de navegantes, que é o aeroporto pequeno ali do lado de Balneário, ou para no aeroporto de Florianópolis, tá? Faça na capital, se vem de outro estado. A passagem, teoricamente, é mais barata, porque navegantes você vai ter que ter escala e você vai conseguir uma boa estadia lá nos hotéis mais barateques. Você tem a prova objetiva, que vem noções de direito constitucional, oito questões, ok, matamos no peito. Penal comum mata no peito, processo penal comum mata no peito, legislação institucional mata no peito, língua portuguesa, ok, informático, ok, raciocinológico, ok, dentro de prova de polícia militar de nova tendência. Você pode pegar o Sol+, e fazer a Polícia Federal Rodoviária e o Departamento Penitenciário Federal, que são as joias da Coru, que são os maiores, e você pode fazer todas as polícias civis que com ele for compatível e a polícia militar que com ele for compatível. Então, se você está estudando para concursos grandes, é só compatibilizar e lá dentro da plataforma a gente dá, tanto o processo penal, apesar que aqui é noções de direito do processo penal comum, então é a mesma coisa, tá, o edital da Polícia Federal e da Rodoviária. O que vai mudar foi legislação institucional, nem pedir o processo penal militar, nem penal militar. Então está ótimo. Uma redação e o restante são os exames normais, físico, saúde e avaliação psicológica. Então, galera, ó, a gente acabou de falar aí da Polícia Militar de Santa Catarina, uma ótima oportunidade. Eu vou oferecer para vocês aqui o melhor curso, tá, que é o Sol+, se você pega o curso Sol+, nosso, eu sempre indico que você comece na Polícia Federal e Rodoviária ali, estudando para os grandes. Você vai estudar português, informática, raciocínio, administrativo, funcional, penal, processo, leis, que são as básicas. Vai estudar as específicas, que são estatística, contabilidade, que tem caído muito em questões de polícia civil, então você já consegue ter todo o ramo da polícia civil também. Você vai estudar física, que é da PRF, que cai em algumas polícias civis, algumas polícias militares. Você vai estudar inglês, que agora é a tendência, inclusive, de algumas polícias civis e militares também, tá, e vai vir na Polícia Federal, com certeza, o próximo. E você tem as legislações específicas que a gente mata tudo ali. Então, em uma única estrutura, você estuda para Polícia Federal e Rodoviária, que são os grandes, e acaba passando nos outros concursos, que nós temos N histórias, onde o cara estava focadinho na Polícia Rodoviária Federal e na Federal, e quando saiu o edital só fez a adaptação e passou, em várias polícias militares, em várias polícias civis. Eu falo, para que essa mecânica? Quanto mais prova, mais capacitação, mais você garante um concurso maior na sua frente, e não deixe os menores passarem, enquanto o maior não vem. Então, para isso, eu vou deixar ali um link super 10 para você aqui, para você se inscrever num curso gratuito, para você ter certeza que você vai estar mudando a sua vida. Alô, você! Alô, você!